Como é possível caber no peito dois sentimentos De um lado abre e do outro lado a felicidade Se estamos perto nos agredimos seguidamente Se estamos longe sentimos na alma muita saudade Os nossos corpos já não suportam viverem juntos E separados nós de um do outro tremem de frio Lá de nós rolam no espaço livre dos nossos olhos Qual pirilango se despencando de um céu vazio Amantes inimigos são como o sol e a lua Um sai o outro chega mas sempre perto da imensidão E quando se encontram o céu só descurece Também as nossas vidas cobram de trevas meu coração Corça invisível prende à distância as nossas vidas Viver não vivem, chegar não podem, partir não deixam Quando nos falta alguém que ouça nossos lamentos As nossas sombras são testemunhas das nossas queixas Se não podemos nos libertar é porque ainda Dentro de nós o poder do amor não chegou ao fim Mesmo brigando eu necessito sua presença Do mesmo modo você não pode viver sem mim Amantes inimigos são como o sol e a lua Um sai o outro chega mas sempre perto da imensidão E quando se encontram o céu só descurece Também as nossas vidas cobram de trevas meu coração